A nossa equipe de reportagem foi acionada porque na madrugada ou durante a noite desta quarta para quinta-feira funcionários e proprietários dessa empresa foram surpreendidos por uma ação de delinquentes possivelmente menores de idade que passaram aqui por esta calçada e causaram dano e prejuízo aos proprietários da empresa. Ocorre que as câmeras de monitoramento desta empresa registraram o exato momento em que algumas pessoas, como eu já mencionei, possivelmente menores, passaram por aqui e por pura maldade acabaram danificando a logomarca desta empresa de celular. Você pode observar que o material foi danificado, a gente observa ali inclusive a fiação amostra, ali do outro lado a gente consegue observar que o equipamento ficou caído desta maneira e para piorar ainda a situação, o letreiro ainda nem foi ligado e já foi parcialmente destruído. O proprietário bastante chateado com esta situação acabou divulgando vídeo nas redes sociais, colocando aí a informação para que as pessoas também divulgassem e de certa forma conseguissem identificar os autores aí portanto desta ação de delinquência possivelmente praticado por menores de idade que estavam passando por aqui durante a noite e não tinham o que fazer, acabaram trazendo prejuízo aqui para essa empresa. A nossa equipe de reportagem tentou conversar com os funcionários, eles preferiram apenas passar as informações e disseram que já registraram um boletim de ocorrências na Polícia Judiciária Civil e se você viu, conhece, passou aqui na hora, viu essa situação, que você também procure a Polícia Judiciária Civil. Se não quiser pode procurar a empresa aqui que eles devem dar continuidade a esta situação. E a gente fica muito triste porque os empresários investem na cidade, a gente observa aqui que é uma loja de celulares e mais uma vez se deparando com uma cena tão triste como essa. Com imagens de Albert, eu sou José de Arimateia para o SBT Comunidade.